O fato desse caminhoneiro está parado ali no meio da rodovia, por mais que fosse bem pertinho, quase dentro da cidade, pela madrugada, chamou muito a atenção, é claro, da equipe do Graer, que estava passando ali na GO 080. Eu vou conversar aqui com o Major Rodrigo Barbosa. Major, um cara parado ali de madrugada, é muito suspeito, né? Boa noite. Boa noite, boa noite. Se vê a todos da Record. Realmente chamou a atenção da equipe. Nós já tínhamos informação que essa modalidade criminosa está sendo executada. Onde os motoristas do local, do embarque e da carga até o desembarque, nesse meio termo, estão utilizando uma empresa de transporte regular, que está levando uma carga regular, não lícita, para transportar e entregar em outras localidades e listos de droga. E nessa madrugada a equipe passou, chamou a suspeição da equipe, uma empresa de transporte devidamente regular, está fazendo ali um transbordo de carga, uma alocação de carga em locais que chamou a atenção. Acima da boleia do caminhão, em algumas caixas de compartimento abaixo do baú. E na abordagem realizada pela equipe, foi constatado que estava sendo transportado lá em torno de 300 tabletes de maconha, 10 tabletes de skunk, 2 de crack e 1 de cocaína. É muita coisa, não é pouquinha coisa que ele colocou ali para disfarçar, não. Ele ia levar isso para onde? É muita coisa. A carga regular, ela foi feita na cidade de Guarulhos, São Paulo, e teria como destino a cidade de Belém, no estado do Pará. Então nós acreditamos que desde São Paulo, no interior de São Paulo, ele já estava fazendo carregamento de droga, fez esse carregamento de droga também aqui em Goiânia, estava realocando ali nas proximidades do quilômetro 5, próximo a Neurópolis, e acreditamos que mais à frente ele iria pegar tudo com destino a cidade de Belém, no estado do Pará. Para a gente finalizar, somente um preso, esse homem já tinha passagens pela polícia? Um preso, e até o momento, no momento da sua prisão, não foi constatado nenhuma prisão, e segundo mesmo, já era a terceira vez em que ele estava realizando esse tipo de operação.